Cheguei! Wizinho na área, começando mais um vídeo aqui pra vocês e finalmente estou de volta! Eu sei, galera, eu demorei, eu postei pouco vídeo semana passada, é porque eu tava... Com o vírus? Enfim, agora já estou bem, volto os vídeos ao normal, 3 vídeos por semana, terça, quinta e sábado, às 6 da tarde, ou 6 da noite. Não sei se 6 é tarde ou noite. Enfim, às 6. E estamos aqui olhando diretamente pra esse ônibus sinistro, que nós vamos para uma fábrica de brinquedo. Vocês gostam de fábrica de brinquedo, mas não é do Hug. Mas antes de começar, antes da gente entrar no ônibus... Ah, esse aqui é hardcore. Antes da gente entrar no ônibus, vocês têm que deixar o gostei, se inscrever aí no canal, mandar pra todos os amigos e ativar o sininho das notificações. Beleza? Aqui é de um player, ali é de três, eu não sei se eu quero ir sozinho. Eu vou sozinho pra testar, porque eu sou hard. Cara, dá muito medo do hard, sei lá o que eu tô falando ali no chat, gente. Vocês estão vendo isso? Tá, eu vou nesse aqui. Vamos lá. Deixa eu sentar no meu assento. Vamos esperar, né? O momento do susto. Galera, tipo, eu tenho muito medo de jogo assim, mas eu gosto muito. Não sei explicar por que a gente gosta de coisas que dá medo. Alright, kids, we've arrived. Eu não entendo nada do que você tá falando, cara. Nada. Tipo, nada. Não tem nem escrita. Ah! Claro. Tá tudo bem. Ah, eu vi a cara dele mudando, vocês viram? Editor, mostra isso de novo. Não é nada bom. Beleza. Isso aqui é tipo o Toy Story do mal. O ataque dos Toy Story do mal, rapá. Olá! Eu não sou Children não, rapá. Eu sou o Izen. Quem é que é Children? Ele tá falando do coelho. Do coelho. Eu não sei o que ele tá falando. Ah! O coelho tá abrindo a boca. Sai fora, rapá. Ele falou que eu ia ter uma semana boa. Olha lá. Fun Factory. Que semana legal, né? Na fábrica. Por que que o coelho tá falando comigo? Gente, que medo. Esse bicho vai vir atrás de mim, né? Ah, já arrepiei. Eu sou medroso. Nível... É verdade. Tá, entendi. Não é pra eu cair no buraco. Tá, tem que ir pro caminho certo. Se não... Apareceu um olho. Ok, isso que eu nem tava no jogo. Objetivo. Explore a fábrica. É isso. Galera, eu preciso urgente. Urgente fazer inglês. Beleza. É pra eu ir na seta, né? Foi o que mandou. Eu não sei se eu vou direto na seta. Ah, eu vou, né? O susto tá aí. Cai quem quer. Tudo bem. É só um lugar, assim, escuro. Que eu não sei pra onde eu tô indo. Meu Deus. Tá tudo escuro. Eu tenho que seguir reto, mas aí eu não tô vendo nada. Não é possível. Tem pegadinha. Ah, eu tenho que virar aqui. Nossa, tá muito escuro. Ok. Tá tudo bem. Vamos entrar nesse beco. Vai ter bicho. Vai. Vai. Olha lá. Que legal. Que legal. Não vai acontecer nada demais aqui, não. Não, claro que não. Tá tudo bem. Acho que é aqui, galera. Meu, eu tô com medo. Ok. Aí. Apertei algum botão aqui. Ah, sai fora. Mano, tem um bicho com uma serra elétrica atrás de mim. Eu não sei pra onde eu tô andando. Eu vou morrer. Tem um bicho com uma serra elétrica. É o Papai Noel. Eu tô com a vida lá embaixo. Eu quase morri. E abriu a porta. Minha vida já era. Olha lá, tá no vermelho. Galera, eu não vou conseguir passar. Tipo, eu fiquei preso. O Papai Noel ficou fazendo... Cortando... Meu Deus. Que assustador. Tá. O que que acontece aqui? É um foguete. Ó, que bonito. Acho que é parkour, hein? É isso mesmo. Aí, ok. Nossa, que complexo esse mapa. Muito legal. Mas eu acho que eu não vou conseguir ficar muito tempo assim, sabe? Vivo. Eu tô com pouca vida. Qualquer ataque de bicho agora já era. Cara, como que eu vou pular? Tem que esperar o esteroide. Pula! Ai, deu o tempo. Ah, não. Nada a ver. Eu já tava nele. Ah, não. Cai tudo. Ô, pedra. Vamos aparecer aí pra mim pular? Eu vou tentar ir pulando sem parar. Aí, vou pulando, vou pulando, vou pulando, vou pulando, vou pulando. Isso, assim dá certo. Assim acho que eu não caio. Ui. Ok. Tá dando certo. Deu certo. Tamo passando dos planetas. É isso aí, oizinho. Não caia. Cai. Brincadeira com a minha cara. Tô ficando nervoso. Vou botar um peixe tão grande aqui. Vou explodir tudo. Foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Ui. Pulei. Não me assusta, sim. Se mova na música. É isso? Não, mas pra onde eu vou? Eu cheguei na bandeira. Galera, eu acho que eu tenho que pular ali, ó. Tem uma seta. É isso mesmo. Tem um monte de gente fazendo os brinquedos. Claro, fábrica de brinquedos, né? Vai fazer o quê? Mas... Ah. Você tá de brincadeira comigo? Não tem pra onde eu correr. Vai aparecer bicho. Vai aparecer bicho. Vai aparecer bicho. Não tem pra onde eu ir. Tá. Acho que eu vou fazer alguma coisa pra compartilhar. Ok, tem o cara limpando aqui. Ele é uma pessoa, né? Ele é do bem. Pegue um suco agora. Galera, eu vou ver se eu acho alguma pista por aqui. Porque eu tô nervoso. Eu me assustei muito com aquele bicho. Tá, não tem como eu pegar nada. Eu tô apertando tudo aqui. Eu não tô conseguindo pegar nada. Eu acho que eu tenho que ir pra outro lugar. Aqui não tem como eu ir. Aqui também não. Cara, eu acho que eu tenho que pegar esse suco daqui, ó. É isso mesmo. Juice. Eu aumento minha vida lá. Tá vendo? Tão vendo a minha vida aumentando? Posso pegar mais um? Não, o meu suco acaba. Ok. Você tá aumentando a vida porque alguma coisa sinistra vai acontecer. Será que agora liberou a passagem pra cá? Liberou. Liberou. Era isso mesmo. Eu tinha que pegar o suco antes. São várias missões, né? Rapaz, olha pra esse banheiro. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá louco? Quem que tá falando comigo? Tá, tem que pegar as escadas. Certeza. Calma, não precisa ficar preocupado. Eu vou te ajudar. Escape da fábrica. Ok, eu preciso dar um jeito. Eu acho que essa escada sim. Não tem como não ser. Pista, pista. Eu preciso encontrar uma pista. Vamos voltar pra ver se se encontra... Sai, sai, sai. O bicho tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo. O coelho tá vindo atrás de mim. Sai, cara. Sai. Tem uma chave aqui que eu faço? Eu tenho que quebrar a porta. Sai. Abre. Abre, abre, abre. Ai! Que que é isso? Esse bicho não acaba, não? Eu tô errando tudo. Eu tô com medo. Ok. Enfrentei eles. Vai ter mais. Cara, eu tô nervoso. Tá. Tem mais aqui. Ai, que horror! Ah, eu preciso fugir da fábrica. Tá, eu vou pegar o upgrade, gente. Pra eu ter suco. Ok. Tem que tomar cuidado com os bichos. Aí, ó. Esqueleto vindo atrás de mim. Cara, como que eu derroto um esqueleto desse? Ok. É a mesma coisa. Ai. Mas ele dá mais dano. Ok, eu vou precisar beber. Ah, aqui, ó. Aqui você enche. É tipo, ó. Open refri do Burking. Animatronics. De armadura player. Animatronics extra. Vida extra. Galera, eu peguei. Eu cliquei no cara. Vai ter mais bicho aqui, né? Certo. Pra onde eu tenho que ir? Que que é isso, maluco? Eu vou ter que enfrentar eles. Nossa, mas é muito difícil acertar. Essa chave é lenta. Toda vez que eu acerto eles, eles me acertam também. Que que é isso que ele tá fazendo? Tá achando que eu sou tonto? Ok. Galera, isso é muito difícil. Porque, tipo assim, minha vida vai acabando. Mas, eles não param de vir. Ah, não. E se eu fechar aqui? Tô sem a chave. Eles tinham que vir separados. Senão fica difícil eu bater nos três. Ok. Eu tenho que beber. Tá. Ali tem lugar de encher de novo. Toma. Toma. Ok. Bebe, 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 bebe. Vamos passar daqui logo. O que que eu fiz? Eu peguei uma peça. Que lugar sinistro. Outro bicho. Esse é mais rápido. Sai! Ele grita. O que dá mais medo é o som. Nossa, eu não tô vendo nada. Derrotei ele sem ver. Tá. Tá, eu vou precisar de um cartão, pelo jeito. Eu vou ter que ir lá pra aquele lado, né? Peraí, eu vou encher minha vida. Ah, mais um monte. Vou tentar pegar as coisas sem enfrentar eles. Mas isso pode ser pior. Pode aparecer mais. Vou tentar, galera. Vou tentar. Não, 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 não. Sai! Sai, 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 sai. Eu não sei sair. Aqui, é exit, é exit. Não tô enxergando nada. Eu vou enfrentar eles. Estourem aí. Toma. Toma. Um foi. Toma. Eu vou deixar bater. Pode bater, então. Vai. Vamos. Tá. Achei uma gilete. Cartão. Eu preciso de um cartão de saída. Onde que eu vou arrumar isso? Opa. Uma porta escondida. Ah, claro. Oh, esse é bom. Ele pega de longe. Aê, agora sim. Beleza, galera. Tô fazendo uns upgrade aqui, tá? Que é pra eu ficar bem, assim, seguro. Que vai acontecer umas coisas esquisitas, eu acho, hein? Tá, então não tem nenhum cartão pra esse canto. Deve tá pro outro canto. Aqui. Achei. Tava na minha frente esse tempo todo. Mentira. Cara, achei. Tava no tiozinho deitado. Nossa, mentira. Nem acredito. Agora é só passar. Foi. Que que você quer comigo, cara? Olha, eu já vou falando. Eu tô com um negócio muito poderoso aqui, ó. Não adianta. Pode vir. Nem tenho medo de você. Mesmo que você tá aí com essa cara tudo monstruosa. Demorou então. Não entende nada que você falou. Tá, eu tenho que ir nos três pontos elétricos. Esse bicho vai vir atrás de mim, né? Ele tá vindo. Ele está vindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Ele, será? Ah, essa musiquinha não dá. Tô ficando nervoso. É isso aqui. Hum? Galera. O negócio tá tenso. Se ele vir pra cima de mim, o que eu faço? Ali ele. Ele não pode me ver. Tá, ele foi pra lá. Ok. Onde que ficavam os outros pontos elétricos? Cara, eu tô tenso. Aqui outro. Falta um. Ele tá vindo pra cá. E se eu der de cara com ele? Será que eu vou pra lá? Eu tô indo meio que na sorte, gente. Eu não lembro onde tá o ponto elétrico. Aqui. Pronto. Agora eu preciso só ir até a porta e escapar. Só que eu acho que ele não pode me ver. Aí. Ele tá vindo pra cá. Meu Deus, galera. Sério. Eu nunca fiquei tão nervoso num jogo. Eu não sei onde ele tá. Eu acho que ele tá por perto. Eu tenho que ir, né? Lá a porta. Eu vou com tudo. Tô nem aí. Não tô nem aí. Falou. Vazei. Tamo junto. Escapei. Tá, galera. Meu Deus, eu preciso escapar desse lugar. Perdi. Ah, eu tenho mais três chances. Parkour? É isso mesmo, galera. Se eu cair ali, o bicho me ataca. Ali, ó. Tem um bicho ali. Se eu pular ali, já era. Preciso ser rápido. Uh! Passei. Rápido, 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 rápido. Aqui. Aí, o bicho tá ali. Eu não posso pular aqui, então. Uh! Foi. Ok. Passei. Acho que eu passei. Nunca mais acaba esse jogo! O que eu faço? Galera, eu não sei pra onde eu vou. Eu tô desesperado. Será que eu tinha que voltar pra lá? Eu vou ficar aqui. Eu não sei. Fechar a porta. Não entendi. O que eu tinha que fazer, então? Tá. Eu acho que eu tenho que voltar. Tô pulando com tudo. Tô nem aí. Não sei nem como que eu tô fazendo isso, galera. Ai! Eu tenho mais uma vida. Eu não sei se eu tenho que voltar. O que eu tenho que fazer? Ah! Tá de sacanagem. Perdi. Desconectou, gente. No final! Eu acho que tava no final. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente não conseguiu jogar até o finalzinho, mas era muito grande mesmo esse mapa. Se vocês quiserem, dá pra eu fazer de novo em outra versão. Aquele ali, ó. Que é com quatro players. Que eu acho que o mapa deve ser diferente, né? Mas basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Nossa, que tempo. Sério, eu gostei muito. Tchau! Tchau!